É amanhã, sábado, Gazeta Motors ao vivo aqui no Auto Shopping Cristal. Com as melhores ofertas, todo o time de lojistas de plantão, a turma da Diamante Multimarca está separando um montão de ofertas boas. Quer ver essa aqui? Quero. É um Honda Fit 1.4 LX 2005. Sabe quanto, Camila? Quanto? Entrada pequenininha, 48 de 530. É barato demais e amanhã tem muito mais, hein? Isso aí, com estacionamento gratuito, venha pra cá. Avenida São Miguel, número 1068. Na internet você já pode acessar. Webcristal.com.br. Vem pra cá. É isso. Amanhã um montão de ofertas aqui. Vem pra cá.